A terra clara, Jesus está dizendo, aleluia santo, nome do Senhor, que Ele é fiel para cumprir as promessas na minha e na tua vida. Ainda que o maluco esteja, aleluia, morto, como o maluco, sobre aleluia, aleluia a sua face, Jesus está dizendo, eu sou fiel para cumprir. Ainda que o Senhor vem entender que eu sou o teu Deus, vai ter que contemplar que eu sou. Louvá-se as nomes do Senhor, aleluia, esse aleluia santo, nome do Senhor, aleluia. Louvá-se as nomes do Senhor, primeiramente divino, também, aleluia, aleluia, remete, aleluia, aleluia, derramamento do Espírito Santo, que transforma, louvá-se as nomes do Senhor na natureza humana, aleluia, santo, nome do Senhor, a possibilidade, aleluia, de passar, aleluia, da vida eterna, louvá-se as nomes do Senhor, Jesus, aleluia, uma promessa para quem você, aleluia, venha contemplar o terceiro céu, em vocês, uma promessa, louvá-se as nomes do Senhor, que ane e casa, que você e tua casa, servirias do Senhor, louvá-se as nomes do Senhor, aleluia, aí tem segundos e terceiro dizendo, não, pra pulando, aleluia, é que a Deus se me quer, aí você toma posse disso, louvá-se as nomes do Senhor, aleluia, não, aleluia, pastor, eu não entendi, aleluia, a Bíblia vai me dizer que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho, porque a minha Bíblia diz que eu tenho, louvá-se as nomes do Senhor, eu não vou receber não de só pra minha Bíblia, sendo com aleluia, que Jesus me abençoou, e uma vez abençoado, abençoado para todo o século, louvado seja Deus. Amém, 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 é assim ou não é? Louvado seja Deus, aleluia, e onde há o Espírito Santo de Deus, aleluia, há fluxo de bênção, glória a Deus, é, onde há a presença de Deus, aleluia, Santo, nome do Senhor, há fidelidade.